Para virar uma pulga É morrido meu padrão É sério É pé Que é pé Ele fecha os dedos Ele fecha os dedos É meu amigo Uma pulga Você está cheio de pulga Meu filho tem que virar Ele não quer deixar ele vai comer Puiguito, você é puiguito Tem que puxar o saco completo Eu fico quase Deixei de puigar Puiguito